Seres terrestres, seres da terra, escola do estado, escola do estado, rua com flores, dia nublado, dia com nuvens, fauna do mar, confiança ilimitada, confiança sem limite, amigo corajoso, amigo com coragem, amigo com coragem, então, a quarta questão, pesquise em gramáticas escolares, eu mandei até vocês fazerem em casa, não foi isso? As locuções de adjetiva que costumam ser construídas pelas escolas da língua portuguesa. Vocês fizeram alguma locução de adjetiva? Não tem não, né? Não tem nenhuma, eu mandei fazer o quarto e o cinco em casa. Iam fazer, dia de chuva. Dia de chuva, dia chuvoso, né? Tem muitas noções adjetivas. Eu acho que tem aqui... Professora, eu coloquei esse daqui, ó. Essas daqui, calão de mãe, materno, passeio de domingo, dominicais, perfumes de primavera, primaveres. Muito bem. Os outros fizeram? Todos fizeram isso aí? Eu mandei fazer em casa. Cinco. Imagine que você fosse escrever uma frase com a que inicia o texto. As aulas de Luísa. Não, as luas de Luísa, da escritora de Leia, transcrito na página 118 deste livro. Aí há, reescreva a frase em seu caderno, completando para isso. Empreie adjetivo que enumerem características suas. Não se esqueça de organizar a enumeração com o vídeo. Então, aí tem a Terra, tem uma lua. Aí tem, né? A Terra tem uma lua. Saturno tem 20, mais eu. Professora, esse daí do A foi o que eu não consegui responder. Não, o A você vai explicar agora. Eu não estou explicando aí no quadrinho? Uhum. Você vai reescrever, então. A Terra tem uma lua. Então, é para escrever aqui embaixo, né? É. Exatamente. A Terra tem lua. A Terra tem uma lua. Uhum. Né? Certo. Saturno tem 20, mais eu. Saturno tem 20, mais eu. Mais eu. Aí tem um quadradinho que você vai colocar uma palavra. Mais eu. Mais eu, Sofia, tenho... Pelo menos uma 30, 30 luas. Perto de mim. Entendeu? A Terra tem uma lua. Saturno tem 20, mais eu, o Andy. Mais eu. Menos 30, menos 30 luas, perto de mim. Lua, quando a gente trabalhou aquele tanto de lua, foi correspondente a pessoas que têm aquele dia de lua, né? Lua. Hoje eu estou naquela lua. Hoje eu estou naquela veia boa. Hoje eu estou naquela lua ruim. Entendeu? E dá para colocar... Tem 20, mais eu. Mais eu. É para colocar meu nome. Mais eu. Pula minha. Mas eu, Francisca, tenho pelo menos umas 30 luas, perto de mim. Entendeu? Bota seu nome. Liga. Certo. Deixa eu copo aqui. Pronto. Então, entra bem. Leia para seus colegas o que você escreveu e ouça o que eles escrevem. Então, você já disse, né? As palavras utilizadas para indicar a nacionalidade ou a procedência de algo ou de alguém são chamadas de adjetivo fátrico. Ou, gente, por exemplo, brasileiro, colombiano, então, brasileiro, nós. Nós somos brasileiros, né? Brasileiros, colombianos, salvadorense, manauense, porto-alegre. Como se fosse assim, né? Brasil, brasileiro, colombiano, colombiano, salvador, salvadorense, manauense, porto-alegre, porto-alegre. Os adjetivos, gente, podem se referir ao país, ao estado ou ao município de origem de uma pessoa. Os adjetivos fáticos referem, sim, especialmente à nação em que um indivíduo nasceu ou a qual pertence como cidadão. Você nasceu aonde, aqui? Não, eu nasci em São Paulo. São Paulo, então você é? Paulista. Paulista. Eu nasci em Cajazeiras, eu sou cajazeirense, entendeu? Aí nasci em Cajazeiras. Ih, é, Francisca. Eu sou de Cajazeiras. Eu adoro Cajazeiras. Cajazeiras é boa demais, de cidade boa. Ih, é grande, né? Eu amo Cajazeiras, o sítio Patamuté. Tu conhece? Conheço. Oxe, você é o que lá, hein? Não, óbvio. Você buscau o que lá em Patamuté? Eu fui para o casamento lá, que dá umas fotos, que é amigo da família. Minha filha me trata como gente de casa da família há muitos anos. Paulista me adora lá. É porque eles são assim, os caras de Cajazeiras são assim. Geralmente, o sítio de meu pai fica bem pertinho de lá. Pois, eu amo o sítio Patamuté, minha filha. Ai, Maria, estou com saudade de lá. Quando passar a pandemia, eu vou lá. Nossa, legal. Eu recebi sempre. Eu recebi sempre. Tem uma igreja, né? Tem uma igreja. Tu conhece o Zé Vicente? Zé Vicente foi meu primeiro professor, menino. Do primário. Eu sou o Francisco Múlio Pinteno, Jesus. A filha dele mora aí, nesses prédios de Mangabeira 7. Ih, é? É. Eu não sei nem se ela ainda é vivo. É, sim. É vivo, minha filha. Ele só teve um problema na perna e cortou a perna. E foi. Diabetes que eu like. É de Zé Gentina. Gosto muito de Zé Vicente. Bem careca ele, né? É. É, careca. Ele naquele tempo já não tinha um cabelo. No tempo que eu fui aluna dele, quando eu tinha dois. Ele faz literatura de cordel, coisa mais linda do mundo. Ele tem um programa na rádio lá. Eu, quando eu fui em Cajazeira, vou ver se eu vou até lá pra me conhecer. Oi, o Zé Gentina. Não sei não, pra me rever. A graça de menina que um ouvinte é esse, né? Só, tem um pedaço de orégano e depois pronto. O Zé Gentina. Vocês aí, leiam o anúncio. Viva esse anúncio pra mim. O Wend pode ler o anúncio. Professora, o Wend lê o anúncio. Vê aí, Wend. O Wend. Parabéns, São Paulo. O sabor tá aqui. Parabéns, São Paulo. Vai ser queijo e presunto? O nosso lado para a casa dos paulistas. Pernambucanos, maranhenses, capixabas, gaúchos, mineiros, goianos, amazonenses, cariocas, paranaenses, catarinaenses, alaguanos, brasileenses, piauienses, paraibanos, paraenses, baianos, amapurenses. Portiguares, acrianos, mato-grossenses, sul-mato-grossenses, rondoninos, sergipanos, tocontinenses, roraimenses e seariense. Que vem disso? Você experimentou. Professora, você está longe, hein? Oi, Isaac. Muitos microfones que tem como ouvir. Letra A. No texto desse anúncio, observe o emprego de adjetivos pátricos. O gentil. Em seu caderno escreva a que Estado do Brasil pertence cidadão. designados por estes adjetivos que foram empregados na propaganda. Na propaganda. Capixaba, gaúcho, carioca e portuguai. Então, vocês são capazes de me dizer isso? Os adjetivos? Então, Espírito Santo, é de onde? Senhora? Espírito Santo. Espírito Santo. Vocês vão me dar os adjetivos aí, olha. Cidadão designado por estes adjetivos que foram empregados na propaganda. Capixaba, capixaba, gaúcho, carioca e portuguai. Portuguai, eu sei que é de... Calma. De onde? Rio Grande do Norte, portuguai. Não está só portuguai de Rio Grande do Norte. Eu pensei que era uma cidade que o nome dela era portuguai, sei lá. Não, portuguai é Rio Grande do Norte. É portuguai, gente. É portuguai de Rio Grande do Norte, né, Francisca? É. E no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, cariço. Cariço. Rio Grande do Janeiro. Cariço. Eu não vi um time de futebol. Tudo tempo de futebol. É o nome de um time de futebol. Qual é? Será Flamengo? É, Flamengo. Não. Será o qual? Qual é o outro time mais famoso do Rio de Janeiro? O que? Rio Grande do Norte. Não. Flamengo. Não, outro. Espera aí, espera aí, espera aí. Eu vou perguntar ao meu pai. Qual é o... O time mais famoso, tá aí? Qual é o segundo time mais famoso? É, o segundo. Ô, professor, eu vou entrar aqui pelo computador, peraí. Certo. Gente, e aí? Eu não sei. É Corinthians? Corinthians? Não, Corinthians é São Paulo, Micaíras. Ah, é mesmo. Acho que sim. Francisca, esses meninos não estão sabendo mais isso. Professor, Estados Unidos, Estados Unidos. Eu também, Estados Unidos. É, alguém sabe fazer com a filha alta. Estados Unidos no Rio de Janeiro. Qual é, Francisca? Não, não dê não, que eu vou... Eu tô aqui. Espera aí. Eles têm que saber. Minha gente, quando vai jogar o Flamengo no outro time bem famoso, qual é o outro time? Palmeiras. Ah, não tem. Só o Flamengo é famoso, né? Não, o Palmeiras é em São Paulo, minha gente. Tá, capi. Eu nem sabia que isso era o nome. Fisca. Flamengo é quem nasceu no Rio de Janeiro. A senhora sabe fazer crepioca? Crepioca. Minha mãe sabe. Minha mãe sabe. Como é, hein? Eu tenho que pedir a receita a ela, né? Eu não sei, não. Quem sabe, sabe quem é que sabe? Filipe. Filipe é quem faz pra ele. Essa crepioca. Eu não sei fazer, não. Não tô feliz. Poxa vida, faz tempo que eu tô martelando pra fazer a crepioca, eu não consigo. Ih, é. Ai, olha. Eu vou perguntar, ele lhe dá a receita. É? Eu precisava de agora, porque eu não ficava com fome, mas, né? Vamos lá, Rio de Janeiro. Eu fiz hoje crepioca, mas eu não comei. Comei mesmo. Crepioca. Só crepioca, tapioca, crepioca. É crepioca, que é ovo com goma de tapioca. É. E o Rio Grande do Sul é quem? O Rio Grande do Sul é... Rio Grande do Sul é gaúcho. E capixaba? Espírito Santo, capixaba, gaúcho. E o Rio Grande do Sul? Potiguá. Potiguá e o Rio Grande do Norte. Então, letra B. E sua opinião? Calma. Estou confiando. Opinião, vou ler. Fale alto, família, escutar, por favor. Daqui a pouco eu digo. E capixaba. Capixaba, não. Sai do celular, vem já pelo computador, tá bom? Onde é o Rio Grande do Sul? Oi? É... Capixaba, Espírito Santo. É. Vê, em sua opinião, a homenagear a cidade de São Paulo em uma propaganda publicada em revista de circulação nacional. A empresa anunciante tenta valorizar a sua própria imagem, junto aos leitores dessa publicação. Explique. Quem sabe explicar isso aí? Eu não. É o quê? Em sua opinião, a homenagear a cidade... Pronto, a homenagear a cidade de João Pessoa. Digamos, a gente vai homenagear agora. É o dia de Nossa Senhora das Neves, dia 5, né? Aqui é a cidade de São Paulo. Tem uma propaganda publicada... Fala mais alto, Tia. Tem uma propaganda publicada em revista de circulação nacional. A empresa anunciante tenta valorizar a sua própria imagem, junto ao leitor. Quer dizer, as pessoas que lêem. Dessa publicação. Explique. Você vai explicar o quê? O quê? Hã? Eu não faço ideia. Não sei. Não sabe por que está explicando isso aí? É. Para homenagear a cidade de São Paulo. Homenagear muito bem. Homenagear, prestando homenagem à cidade de São Paulo. Pronto, aqui. Se tivesse a festa das neves, a gente ia fazer o quê? Fazer uma atividade... Homenagear a festa das neves. A festa das neves. Quem sabe quantos anos está completando a cidade de João Pessoa? Eu não sei, não. Cento e cinquenta e seis? Vai pesquisar para saber. Quantos anos está fazendo a cidade de João Pessoa? Sim, senhor. É? Barco e o Nilson passou a redação para vocês fazerem sobre isso que eu vi já, viu? Então, vocês vão fazer. Vão saber quantos anos a pessoa está fazendo esse ano. Esse número seto? Não, o seto eu vou ler agora. Copia a ficha abaixo, tem uma ficha aí, ficha de identidade, quer dizer, sua ficha. No caderno em seguida, conflete com seus dados. Quer dizer, caso você não saiba todos os dados, pergunte a alguém e a sua família. Então, seu nome, seu nome você sabe, né? Eu não tenho RG. Ei, tia. Oi. Eu não tenho RG. João Pessoa está fazendo quatrocentos e trinta e dois anos. Uhum. Não? Tá febre, filha. Depois você vai ver. Eu não tenho RG. É, quatrocentos e trinta e dois. Eu... Olha, a redação, que é para amanhã, certo? É sobre o político João Pessoa. E amanhã eu já vou fazer... Eu já entreguei. Eu já entreguei. Espera aí. Eu já vou fazer a redação, pedir a redação sobre o aniversário da cidade de João Pessoa. É mais de quatrocentos e trinta e dois anos, viu? Professor, mano... Vamos, João Pessoa, vamos, Francisca, senão não dá tempo. Bora lá, Ren. Professor, eu não tenho RG e não tenho meu CPF. Manda, você não tem seu nome? Eu sei meu CPF. Seu endereço da sua rua. Então, quem não tiver, não bota. Pronto. Seu RG... Você não tem RG não, menina? Não, eu vou fazer o RG. E geralmente, uma criança nasce, a gente já faz o RG, é. Eu só tenho, sabe o que, tia? Sim. Cerdão de nascimento. Também. E ação? Tô brincando, ela tem CPF também. E a nacionalidade? Vocês é o que? Eu sou... Eu sou... João Pessoa, eu nasci em João Pessoa. Eu sou brasileira, nacionalidade. São Paulo, perdiço do Brasil, minha querida. Eu nasci lá, eu dormi lá de 1h30, né? Então, calma. Nasci na... Canda Vargas. Eu nasci lá em Canda Vargas, tia. Tá bom. Que naturalidade de onde você é. Pronto. São Paulo, paulista. Entendeu? Duas colheres de São Paulo. Mentira, que ela mandou. Para indicar... Menino? Para indicar nacionalidade, deve-se pregar o objetivo correspondente ao país, onde a pessoa nasceu. Então, se pregar o objetivo... Para indicar a naturalidade, deve-se pregar o nome da cidade e o adjetivo correspondente. Então, eu sou de Cajazeira, eu sou cajazerense. Certo? A naturalidade. E nacionalidade, eu sou brasileira. Só isso aí, isso daí. Lá no outro lado, no 8, 123. Os adjetivos pátrios fazem parte de nosso dia-a-dia. Como se pode observar nos textos de notícias seguintes? E seu caderno transcreva os adjetivos pátrios? Seu caderno transcreva os adjetivos pátrios e indique o lugar a que se refere. Nicole, quando você rasca um pouquinho o tigre, ele fica meio que tipo com as listras também, sabe? Igual dos pelos. Prefeitura. Oi. E essa aula não está fazendo... Tem um artigo aqui aí, nesse artigo eu posso ler depois? Mas eu queria ler o N. Primeiro, vamos fazer o 8, o 8, o que é a letra D. Bem justo. Letra A. Principal linha de investigação para sumiço de norueguês no Rio é afogamento. Então, 2 de junho de 2018. Então, norueguês vem de onde, tá? Noruega. É. Então, noruega norueguense. B. Britânicos sofrem com maior alta no preço da gasolina em 18 anos. E que letra, professora? Letra B agora. É que eu fui pegar meu RG. Como era a letra A? Como é? Norueguês, noruega norueguês. Noruega e o adjetivo é norueguês. Britânicos. Norueguês tem acento? Acento se concreta no R. Norueguês. Vem da Noruega. Ô, professora, peraí. Vamos botar aqui. Eu vou fazer esse negócio completo. Vou botar você perto, meu RG. Depois você volta. Tá. Então, vá. Procisa. Britânicos. Britânicos. Grã-Bretanha. Inglaterra. Escócia. Reino Unido. Sai na letra B. Professora, fala mais alto Britânico Sim Britânico Grã-Bretanha Grã-Bretanha Reino Unido Inglaterra Escócia Grã-Bretanha Os principais livros A investigação Grã-Bretanha é o que, professora? Como é? Grã-Bretanha, Inglaterra Escócia Escócia E País de Galhas País de Galhas Fecha o parênteses Inglaterra C C Mineira Fala mais alto, por favor C C Mineira Que impede a ação De policiais Cariocas Que Forçavam saída De caminhão Na BR 116 Estado de Minas Belo Horizonte 30 de maio 2018 Então Mineira Mineira Se eu sou mineira Eu sou de Minas Gerais Minas Gerais Cariocas Rio de Janeiro Ah, precisa botar Porto Mineiro Eu já ia botar Minas Gerais Não É, bota Só Porque Minas Gerais Já sabe que quem Assega em Minas Gerais É mineiro, né? É Pronto Brasiliense Passam O feriado Na Fila Para Abastecer Carro TV Brasil Rio de Janeiro 31 de maio 2018 Então Brasiliense Brasiliense São eles, né? Eu já disse que eu tô Daqui Eles vêm de onde? De Do Brasil? Brasil Brasília Se eu sou Brasiliense Eu sou de Brasília Entendeu? É Agora vamos trabalhar Os artigos Vou perguntar Posso ler? Calma Primeiro eu vou Perguntar a vocês Quais são os artigos Definidos E quais são os Indefinidos Vocês vão ter que Saber me dizer agora Para poder Você ler a história Em quadrinho A seguir E responder As questões Que eu falei Lá embaixo Então Alguém sabe Me dizer quais são Os artigos Indefinidos Ah, eu sei A, O, O, Vaz Sim E os indefinidos Um, um Umas, umas Umas Então Lendo o quadrinho aí Eu queria Ter Dente Vamos lá Eu queria ter Dentes Pronto Ficou demais Fada madrinha Mais alguma coisa? Queria pipoca Para usar meus Dentes Agora um filme Um filme Para comer pipoca Para usar meus Dentes Lola Aondorinha Na fala Na fala Agora um filme Um filme Para comer pipoca Para usar meus Dentes O leitor Dizem sua resposta O projeto de filme É indicado É indicado Nessa história A audiência dela No caso É no outro Padre Então você vai Escrever essa Partidinha Agora é D D A B A B Foi agora Que eu expliquei Foi Que não vai Vai ficar só Não Aí a B É esse daí O filme É o que A personagem Assiste É Lola A Andorinha Não A D A B Minha querida Você está O que No A No A Você botou O que No A Eu coloquei Não Sim Só não Não e não E no B O que eu estou Dizendo O filme Que é personagem Assiste É Lola A Andorinha Pronto Só isso Letra C Agora Não é isso? É Qual poderia ser A frase Da personagem Lola Para Explistar Que gostaria De assistir Ao filme Que é Indicado Nessa história Em quadrinho Qual é a Possibilidade Dela aí? Que é indicado O que? Que é o filme Lola A Andorinha Ela queria assistir Para comer pipoca Ela queria assistir Para comer pipoca Para comer pipoca Para que ela pudesse Usar os dentes Dela, né? Sim Entendeu? Letra D Lê a sua frase Para os colegas Conforme Orientação do professor Ouça Produção deles E com a turma Todo defina O que Lola Precisaria Trocar Na frase Da história Em quadrinho Para indicar O filme Com Mais Precisão Para estar De quem? De trocar A palavra Pela palavra Ela precisava Ela precisava Trocar a palavra O título pelo artigo Definido O filme O título Do filme O título Do filme Entendeu? Ela precisa Trocar a palavra Um Que é o artigo Definido Pela palavra O O que é o artigo definido, o filme. Porque se eu digo o filme, eu estou sabendo que o filme é um filme que acontece. Entendeu? Terminou? Ok, professora. Entendi. Ela precisaria colocar a palavra um pela palavra o. É que a senhora está falando baixinho, mas pode me dar para escutar. Baixo? Eu estou falando porque a vizinha está aprendendo mais do que vocês, eu acho. Apoio para mim também. Apoio você vai ter que fazer sabe o que? Você está sem fone? Estou. Ah, por isso que você está sem fone. O quebrou. Se foi. Faça como o meu. O meu é bem grande assim, olha. Não incomoda nada. Eu não sei usar aquele enfiando o ouvido, não. Colocando dentro do ouvido, não. Agora, releia o início do ponto. História de Trancoso, apresentada na Unidade 1. Deste livro, observando as palavras em destaque. Quem vai ler esse trechozinho aí? Eu. Pois vai. Era uma vez... Era uma vez um fazendeiro podre de rico que viajava solitário. Ah, quem me dera encontrar por aí um companheiro de estrada. Não é que encontrou? Num rancho em que parou para beber água. O fazendeiro achou um padre que rendou-se seguir viagem, mas morria de medo. Então, nós temos aí um fazendeiro e temos o fazendeiro. Não é isso? Nós temos um artigo definido e um indefinido. Note que um mesmo subjetivo tem um efeito diferente. conforme a palavra que eu acompanho. Francisca, eu vou encerrar agora e vou mandar o segundo link dessa aula, viu? A gente vai continuar aqui. Tchau, turma. Só um minutinho, viu, João? Turma, vou mandar agora o link. Tchau. Tchau. Tchau.